Música Esse é o clarinete. Ele surgiu em 1690 a partir do xalomô, que é uma flauta doce com uma boquilha. O clarinete é constituído em cinco partes. Boquilha, barrilhete, corpo superior, inferior e campano. O clarinete é o instrumento da família da madeira, por ele ser de madeira e por usar a palheta, que o sax também tem, o boé e fagote. Música Quando ele virou o clarinete, ele só tinha apenas uma chave, que era essa de registro, que a flauta doce é limitada em uma oitava. Com esse registro, já criou mais de uma, duas, duas e meia mais ou menos. O clarinete é um dos instrumentos com maior extensão. Hoje ele chega até quatro oitavas. O grave, bem misterioso, aveludado. O médio, parecido com uma voz de soprano mesmo. E conforme vai subindo, mais o timbre vai ficando rico e com muito brilho. Música Quem vê, pensa que é um oboé ou um sax soprano. Mas a diferença dele está na digitação, nas chaves, né? E na forma de dentro dele, que é cilíndrica. Os outros são em forma de cone. Música O clarinete é um instrumento melódico, né? Ele não é harmônico, que nem violão, piano. E com isso ele faz mais partes melódicas, solos, entre outras coisas, acompanhamento. 50 anos depois que ele virou clarinete, ele foi inserido na orquestra. E hoje em dia é usado em chorinhos, banda, orquestra, principalmente também, né? Mais conhecido. E música popular também. Ele é bem característico com a flauta doce. Então é bom começar com ela, né? Pra ter mais ou menos noção de dedilhado. Aí conforme vai aumentando, né? Compra um instrumento, né? Um clarinete e vai pegando as chaves, porque é só o tempo mesmo pra ajudar. Música Música Música